Olá, meu nome é Daiane, sou bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e junto com os demais autores desse trabalho, nós resolvemos desenvolver essa pesquisa com o objetivo de conhecer as espécies de peixe ornamentais de duas reservas extrativistas. A reserva extrativista do rio Xingu e a reserva extrativista do rio Iriri. Elas recebem esse nome porque são reservas que têm um manejo sustentável de algumas atividades e porque moram pessoas nesses lugares e elas podem realizar atividades dentro dessas unidades. O que nos levou a fazer essa pesquisa foi uma demanda da própria comunidade dessas unidades de conservação que busca regulamentar a pesca ornamental nessas áreas. Então, com o desejo deles de realizar essa atividade, nos motivou a conhecer as espécies que existem nessas áreas para que a gente consiga fazer um plano de manejo de uma forma correta nessas unidades. O nosso trabalho conseguiu descobrir 32 espécies homofotipos de acaris nessas reservas e isso representa 60%, mais ou menos, das espécies já encontradas para o rio Xingu. Nós notamos que a composição de espécies variou de acordo com o método de coleta e com os locais em que elas foram coletadas. Por exemplo, para a reserva do rio Xingu, nós conseguimos coletar algumas espécies que não foram coletadas na outra reserva, como no caso do Ancistro Cerf Ranunculus. Nosso trabalho foi feito em dois períodos, que nós chamamos de período chuvoso e seco na nossa região. E no período chuvoso, nós utilizamos o método de captura com o auxílio de um equipamento de mergulho com ar comprimido e na seca utilizamos o mergulho livre, que a gente conhece também como apneia. O nosso trabalho é muito importante porque, com esses dados, nós conseguimos auxiliar os órgãos gestores dessas unidades para gerenciamento de uma pesca de um plano de manejo de peixes ornamentais futuramente. E isso pode gerar uma fonte de renda nova para as populações que moram nessa região. Além disso, nós conseguimos perceber a importância das unidades de conservação. Devido à grande diversidade encontrada nesses locais, esses ambientes, eles são de fundamental importância para a manutenção das espécies da Ictilfauna de Corredeiras do rio Xingu. A pesca ornamental na nossa região, ela é muito importante, porque ela ocorre há muitos anos. E devido ao empreendimento de Belo Monte, algumas áreas de pesca foram perdidas próximos à cidade de Altamira, que a gente acredita que pode levar um deslocamento da pesca ornamental para áreas amontante. E isso seria péssimo, porque poderia ocorrer conflitos entre os moradores dessas unidades de conservação e os pescadores externos. Então, nós sugerimos que, para que a pesca ornamental seja feita de forma sustentável nessas unidades, haja um revezamento de local de pesca e uma delimitação desses locais, para que não haja sobrepesca. E também, que essa pesca seja realizada apenas por moradores residentes, a fim de que o recurso seja utilizado de uma forma sustentável.